E aí, gente, tudo bem com vocês? A gente vai falar hoje sobre esse cara aqui, que se chama Graça Aranha, que é mais um dos pré-modernistas. Lembrando que eu tinha comentado na nossa primeira aula sobre pré-modernismo, eu falei o seguinte, ó, uma coisa que costuma unir os pré-modernistas é a realidade do Brasil, né? Não necessariamente uma realidade que vai ser sempre a mesma, que vai ser analisada, mas olhar o Brasil de forma mais crua, mais potente, assim, não fugindo para a observação só das capitais ou criando tanta ficção. Uma parte dessa galera aqui está produzindo para pensar a realidade do Brasil. Claro, o que acontece é que às vezes eles estão com a influência, inclusive lá dos naturalistas e dos realistas, como é o caso do próprio Graça Aranha, que na sua grande obra, a mais conhecida, que chama Canaã, vai trazer bastante influências do cientificismo, né? Das ideias filosóficas do século XIX, vai se propor, para além da narração, fazer uma análise sobre como é aquele Brasil, quais as luzes filosóficas e sociológicas que podem ser lançadas para o povo brasileiro naquele momento. Então, o que une, por exemplo, o Graça Aranha, a Euclides da Cunha, a Lima Barreto, a Monteiro Lobato, é a ideia de que precisa-se pensar esse Brasil. Como o Graça Aranha é um cara lá do Maranhão, ele vem já com uma história sobre essa questão dos sertões, sobre essa questão dos interiores do Brasil, dos rincões do Brasil. Ele é um maranhense, mas é também um cara bastante importante. Ele é da Academia Brasileira de Letras e ele acaba tendo um rompimento com a Academia Brasileira de Letras justamente porque ele vai apoiar os modernistas, aqueles que lá em 1922 vão criar a Semana de Arte Moderna e vão dar uma revolucionada e uma mexida na nossa literatura. Então, o Graça Aranha, grande diplomata da Academia Brasileira de Letras, resolve dar um apoio para a Semana de 22 e causar naquele momento, porque a Semana de Arte Moderna foi mais ou menos isso, deu uma causada, a galera brigou, rolou várias tretas. E ele esteve do lado dessas pessoas. Inclusive, a gente estava falando de Monteiro Lobato há umas aulas atrás, o Monteiro foi contra a Semana de 22. Ele defendia uma literatura nacionalista, mas nacional brasileira, então ele era contrário aos modernistas, enquanto aqui o Graça Aranha era a favor. Então, dentro aqui desse contexto, a gente vai pensar que ele também apoia uma nova literatura nacional, mais acessível à população. O que os outros também tentaram, esse pessoal aqui do pré-modernismo. O que a gente tem no livro Canaã? Canaã, dentro das leituras bíblicas e dos textos mais voltados para a religião, ela é apresentada como a terra prometida. Canaã é o espaço em que um dia o povo escolhido vai chegar naquela terra que foi prometida por Deus. E aí ele utiliza essa metáfora de Canaã para falar sobre o próprio Brasil. O Brasil, a terra prometida para uma grande parte dos imigrantes europeus. A gente sabe que aqui no final do século XIX, início do século XX, a gente tem um incentivo à migração europeia, até por um projeto eugenista, que era uma ideia de embranquecimento da população. Então, incentivou-se para a população europeia, inclusive mais pobre, vir para cá. E aí ele fala um pouco sobre essa terra prometida, que era o Brasil. E ele coloca dois personagens aqui. Ele coloca o Lentes e o Mil-Kal. O Lentes era um cara que veio para cá pensando numa superioridade de raça, uma espécie de soberba, aquela ideia de que existe uma raça superior e que essa raça provém dessa Alemanha ou desses povos nórdicos. E ele tem extrema dificuldade de lidar com o Brasil, que é esse Brasil múltiplo, que é esse Brasil negro, mulato, e que não tem essa linha de branqueza como ele esperava, ou talvez como ele gostaria que fosse. Já o Mil-Kal, ele é o cara da harmonia. Ele é um cara que tenta conviver dentro dos espaços, junto com aquela população. Ele acredita que ali pode sim melhorar as coisas. Ele até vai ter uma relação forte com uma personagem que vai ser perseguida, a Maria, que vai ser presa, que ele vai tentar salvar ela, porque ele acredita nessa possibilidade dessa miscigenação, ele acredita nessa possibilidade de todos viverem em harmonia. E aí tem momentos no livro em que o próprio Mil-Kal foge com a Maria em busca da terra prometida, que é Canaã, que na verdade é o Brasil. É um pouco desse olhar de a terra é prometida para quem? Para quem está disposta a estar na terra, para quem está disposto a lutar por essa terra e não por alguém que queira, de fato, transformá-la em algum tipo de utopia, que nesse caso é uma utopia bastante problemática. Então, a Graça Aranha vai aparecer aqui para a gente com essa importância, trazendo a discussão da migração para o Brasil, lançando olhares científicos e filosóficos para a própria obra, para fazer uma discussão. Tem gente que diz que o Graça Aranha se passa na questão de análise científica porque aí deixa a narrativa em um segundo plano. Isso aí já é mais uma questão de olhar técnico, já é mais uma questão de lançar um olhar estético. O importante é saber que existe essa narrativa e que ela está permeada por essa análise filosófica e também sociológica desse Brasil. Certo, gente? Então, é isso. Deem uma olhada aqui na descrição. Vocês vão encontrar o Euclides da Cunha e o Graça Aranha juntinhos, porque eles têm esse olhar científico para essa população mais pobre do Brasil. Façam os exercícios e dá-lhe. E aí, a gente vai ver o Euclides da Cunha. E aí, vai ver o Euclides da Cunha. E aí, vai ver o Euclides da Cunha.